A gente começa mostrando o trabalho ágil da polícia militar que combateu um assalto ontem aqui em Belém. O criminoso fez a vítima refém e as forças de segurança especializadas negociaram e conseguiram um desfecho positivo. Bora acompanhar. O caso aconteceu na noite desta terça-feira na avenida João Paulo II, no bairro do Marco, aqui em Belém. Dois acusados estavam fugindo de um outro crime quando foram perseguidos pela polícia militar que monitorava a área. Um deles foi logo preso. O outro conseguiu fugir e fez um comerciante refém. Policiais especializados participaram da negociação, que durou pouco mais de meia hora. E por volta das oito da noite, a vítima foi liberada sem nenhum machucado. Os dois sentidos da avenida João Paulo II foram liberados. O comando de missões especiais e o corpo de bombeiros participaram da operação. Tanto o corpo de bombeiros quanto a polícia militar estão de parabéns pela atitude rápida que garantiu a segurança dessa vítima.